Música Nossos passos vem de longe e estamos aqui pelo terceiro ano de Marcha das Mulheres Negras para lutar, combater o racismo, o racismo que tem destruído vidas, cortar da juventude negra, de alcançar os patamares de uma igualdade social, de um país igualitário e de um país verdadeiramente diverso e multicultural. Nós, educadores, estamos hoje nessa Marcha das Mulheres Negras, lutando para que se faça valer a cidadania, uma democracia racial nesse país. Carla Lopes, historiadora e professora de História da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Música